Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aí mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar hoje da desoneração da folha de pagamento. Alguns alunos que já nos acompanham há tempo já falam, professor, mas essa aula não já foi dada? Sim, nós estamos atualizando aquela aula, a mesma 49, que fala de desoneração da folha de pagamento, porque nós tivemos uma mudança de quando nós gravamos até agora, e especificamente para o pessoal que vai fazer o INSS, vai estar com as informações atualizadas. Eu duvido que caia alguma questão para o INSS sobre desoneração da folha, pode cair, obviamente, né? Tudo pode cair, mas assim, eu acho a probabilidade é pequena, mas a gente vai passar para vocês, tá bom? O pessoal da receita nem se fala, o pessoal da receita, desoneração da folha, você tem que estar dominando essa parte aí, parte de custeio. Lembrando aos meus amigos concurseiros, né? Que nós temos também outras disciplinas, né? O professor Tanaka tem aí uma playlist de direito administrativo. Então, entra no meu canal, clica lá em playlist e tem lá aulas de direito administrativo também. Temos também uma playlist de questões CESP e previdenciário, né? A gente vai, estamos aí analisando, comentando, né? Cerca de 70 questões CESP, né? Dividido em 5 e 5 questões, cada vídeo em torno de 20 minutos, tá? E temos também as aulas de hipoteco aí, beleza? Então, é aí, vamos começar, então, falando da desoneração da folha. Então, nós tivemos a lei 13.161, finalzinho de agosto, dia 31 de agosto de 2015, né? E que alterou algumas regras da desoneração da folha de pagamento. Mas, Tanaka, o que é essa desoneração da folha de pagamento? Vamos começar aqui pelo nosso exemplo, fica mais fácil, né? Imagina o empregado de uma empresa que ganha, por exemplo, um, simples pensar, mil reais! Muito bem, ele ganha mil reais. Bom, sobre os mil reais, a gente sabe que a empresa é obrigada a descontar, né? Quem tá mil reais na primeira faixa salarial, né? Então, a empresa é obrigada a fazer desconto, né? Então, o desconto é de 8%, vai dar 80 reais de desconto. Então, até aí, não tem novidade nenhuma. Até aí, tá tranquilo, tá tudo dominado, certo? Então, isso aqui é a cota, contribuição do trabalhador, cota do trabalhador, cota do empregado, como você quiser chamar. Agora, sobre esses mil reais também, existe a contribuição da empresa. Qual que é a contribuição da empresa, pessoal? Vocês lembram? Facinho, né? Só pegar a aula passada, é 20% a cota patronal. Que mais nós temos? Nós temos Gilrat, né? A Gilrat, que vai de 1%, 2% ou 3%, podendo ser 50% menor, 100% maior. Por exemplo, a Gilrat de 1% pode ser meio, pode ser 2%, né? Vai variar, tá? E, então, a Gilrat, os percentuais fixos, é um, 2% ou 3%, esses valores podem ser um pouco maior e um pouco menor. 50% menor, 100% maior. Além da Gilrat, nós temos os terceiros, chamados, chamados também de outras, outras entidades, entidades ou fundos, outras entidades ou fundos, beleza. Então, esses aqui são os terceiros, chamados de outras entidades ou fundos. Que são os terceiros, Tanaka? Você não explicou, eu não expliquei os terceiros porque não cai no seu concurso. Aí, você tem que saber que existe. Assim, não cai o cálculo, como que faz o cálculo, o percentual, tá? Mas, tem que saber que existe. Que são os terceiros? O exemplo, né? É o sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, SESI. Então, dependendo dessa empresa, se é uma empresa indústria, então ela vai pagar SESI, SENAI, tá? Os terceiros, dá mais ou menos 5,8%. Vai depender da atividade econômica daquela empresa, tá? Muito bem. O que que aconteceu há tempos atrás? Aconteceu que o empresariado de algumas atividades econômicas, eles estavam reclamando, falaram, poxa vida, isso aqui é caro demais, 20%, pagar 20% no meu bolso, né? Já sabe que tem o Gilhati e ainda tem as outras entidades de fundos, né? Pô, mas 20% aqui do salário do empregado, passar para a previdência, isso é muito caro. Então, olha, se não tivesse isso aqui, a gente conseguiria baixar o valor dos produtos, conseguiríamos ser mais competitivos no mercado externo, conseguiríamos contratar bem mais empregados, né? Então, tinha que acabar com esse negócio aqui, com esses 20% aqui, substituir por uma outra, por outra forma de cálculo, né? Vamos desonerar a folha de pagamento, vamos estimular o contrato de trabalho, estimular em que as empresas cresçam mais, sejam mais competitivas e contratem mais empregados. Então, sobre esse argumento, né, foi desonerada a folha de pagamento para algumas empresas, não são todas as empresas, como, por exemplo, empresa de calcente, de tecnologia de informação, empresa que faz, fabrica software, né? Empresas testes, calçadistas, foram as primeiras empresas a serem desoneradas, né? Empresas que fabrica calçado, beleza, então elas não pagariam esses 20%. Ao invés disso, pagariam o valorzinho pequenininho de 1 ou 2%, 1 ou 2% sobre a receita bruta, beleza? E aí, o governo viu e falou, poxa vida, passou um ano, dois anos, passou um tempo ali, né? Foi 2011, então passaram isso aqui, 12, 13, 14, 15, 4 anos, e o governo viu, pô, o emprego não cresceu, porque a gente desonerou a folha de pagamento. É, existem várias pesquisas dizendo que o emprego não cresceu como deveria ter crescido, né? O preço dos produtos não baixaram também, né? O que o empresário faz? E a própria sociedade capitalista, não estou culpando empresário nenhum, né? Quando acontece uma desoneração, ele vai incorporar aquele valor no lucro dele. Isso não é pecado, isso faz parte da sociedade capitalista, né? Ou você acha que ele vai contratar mais gente sem precisar, ou você acha que ele vai vender mais barato o produto, sendo que ele consegue vender naquele valor lá e tem demanda. Então, houve a desoneração, mas o governo viu que não houve o resultado. Então, ele colocou, mudou as regras agora em 2015, no final de agosto, no final de agosto de 2015, mudou as regras. E como que ficaram as regras? Então, vamos lá, então. Primeiro, isso já existia no começo, desde o começo, que as empresas desoneradas não vão pagar os 20%. Vai ser substituída por uma outra forma de contribuição. Ah, está na QGURAT e outras entidades de fundos. Continua sendo pago normalmente. O que vai desonerar é esse 20% da folha. Não são todas as empresas do Brasil. São algumas empresas, algumas atividades econômicas que estão lá. Se você tiver curiosidade, está lá na Lei 12.546, por exemplo. Empresa de transporte, empresa de construção civil, empresa que fabrica calçado, empresa de tecnologia de informação. Muito bem. E aí, qual vai ser, qual vai ser, esse 20%, outra coisa, esse 20% é sobre toda a folha de pagamento. Qual são os segurados obrigatórios que podem prestar serviço para uma empresa, que presta o serviço para uma empresa? Ou é empregado, se ela for em pagamento, ou é trabalhador avulso, se ela for em pagamento, ou é contribuinte individual. Só esses três. Ah, está na QGURAT. E o facultativo não pode prestar serviço para a empresa? Olha lá, se ele é facultativo, ele não trabalha. Se ele presta serviço para a empresa, não é facultativo também? Vai ser contribuinte individual. Ah, empregado doméstico pode prestar? Pode, mas aí não vai ser empregado doméstico em relação a essa prestação de serviço com a empresa. Ele vai ser um contribuinte individual ou um empregado, de fato. Da mesma forma, o segurado especial. O segurado especial, quando presta serviço para a empresa, está prestando como empregado ou como contribuinte individual. Nós tivemos aula de segurado especial também. Ele perde a característica de segurado especial se precisar o serviço por mais de 120 dias no ano civil. Beleza, então, só resumindo. A folha de pagamento de uma empresa tem empregados, pode ter contribuintes individuais e pode ter trabalhadores avulsos. Então, a gente tira esses 20% sobre a folha de pagamento e vai tributar a receita bruta da empresa. A receita bruta da empresa é excluída das vendas canceladas, porque quando cancela a venda é prejuízo para a empresa. A empresa não recebe, então não vai estar na receita daquela empresa. Seria injusto você cobrar um tributo sobre uma coisa que ela não venha a receber. Os descontos incondicionais concedidos. Aquele desconto que... Vou te dar um desconto aí. Desconto de 10%. Pronto. Desconto incondicional. E as exportações. A exportação não é tributada. Legal. Ou seja, resumindo. Contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, a empresa é obrigada até agosto de 2015, era obrigada. A empresa, por exemplo, a empresa têxtil, era obrigada a entrar nesse tipo de tributação. As tecnologias de informação também eram obrigadas a entrar. Com a alteração da lei, ficou facultativa. A empresa pode optar. Então, é uma faculdade da empresa optar ou não por esse tipo de tributação. E ela vai optar anualmente. Então, em janeiro, ela optou. Em janeiro de 2016, ela optou. Ela vai ter que ficar o ano inteiro nessa tributação com a CPRB, com a contribuição previdencial da receita bruta. E não vai pagar os 20%. Ou, ao contrário. Ah, não quero desanular a folha, eu quero pagar os 20%. Tem empresa que acha mais vantagem. Então, ela vai pagar os 20%. Mas, Tanaka, por que tem empresa que acha mais vantagem se isso aí veio a melhorar a vida da empresa? Não necessariamente. Porque, também, com a lei que alterou a 12.546, agora em agosto, o que aconteceu? Os percentuais subiram. Era no máximo 2, no mínimo 1. Agora, você tem diversos percentuais. Então, lembrando, somente algumas empresas, somente algumas empresas podem optar pela desoneração da folha. Não são todas as empresas. Algumas empresas de serviço, como a empresa de construção civil, por exemplo. Como a empresa de transporte, tá? E aí, no caso das empresas de serviço, eu vou apenas dar exemplos aqui. A empresa de transporte rodoviário, ferroviário, metroviário e passageiro, alíquota é 2%. 3% vai ser as empresas de call center. E as demais, outras empresas, por exemplo, construção civil, hoteleiro, vai ser de 4,5%. Então, muitas empresas, como aumentou bastante, mais de 100% de tributo aqui nesse caso, o que vai acontecer? Já estão saindo da desoneração, preferindo pagar o valor de 20%, tá? Da mesma forma, as indústrias. As indústrias não são todas as indústrias. Existe uma tabela dizendo quais são os produtos, os produtos que aquela empresa fabrica que lhe dá o direito em optar pela desoneração da folha. Então, não são todos os produtos que a gente conhece. Por exemplo, produto teixo, calçadista, produto cerâmico, piso, azulejo, por exemplo. Hoje eu estava fiscalizando uma empresa de piso, azulejo, que era desonerada pela folha de pagamento, tá? E aí, o que acontece? Também nós temos essa variação conforme o tipo de produto, tá? Muito bem, então eu só queria aqui citar a legislação, o artigo 9º da Lei nº 12.556, parágrafo 13, que fala em opção. Então, existe a opção. A opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que é a desoneração da folha de pagamento, será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta, né? A gente chama CPRB, você pode até encontrar em algum lugar assim. CPRB é a contribuição previdencial sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente pela qual haja a receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano do calendário. Se ele começou nessa forma de tributação, com desoneração, ele vai seguir até o fim do ano do calendário, beleza? Ou ao contrário, se ele começou sem desoneração, ele vai seguir da forma normal até o fim do ano do calendário, e no ano seguinte ele pode optar ou não novamente, tá? E eu queria também, né, chamar a atenção que as pessoas perguntam, mas imagina que uma empresa, ela fabrica, sei lá, metade do que ela fabrica daria 1%, e outra metade daria 2,5%, qual o percentual que vai ser usado? Então vai ser uma coisa, uma regra proporcional, bem facinho, né? Essa metade é 1%, então metade da receita bruta vai tributar com 1%, e outra metade vai tributar com 2,5%, tá? Da mesma forma a empresa, de repente, ela produz um percentual de produto, sei lá, 50% não é desonerado e outros 50% é desonerado. Ela pode, então ela pode optar, então, em tributar ali esse percentual sobre o valor dos produtos, né, da receita bruta que não é desonerado, aliás, que foi desonerado, e fazer o pagamento convencional daquela parcela que não foi desonerada, beleza? Então olha aqui o que diz o artigo 9º, parágrafo 7º. No caso de empresas que se dediquem a atividades ou fabriquem produtos sujeitos alíquotas sobre a receita bruta de diferentes, o valor da contribuição será calculado mediante a aplicação da respectiva alíquota sobre a receita bruta correspondente a cada atividade ou produto, ou seja, aplica-se aí uma proporcionalidade, beleza? Muito bem, então isso aqui é a desoneração na folha. Agora, se você já estudou, é só lembrar, então, que mudaram os percentuais, a lógica continua a mesma, e lembrar também, então isso aqui foi uma mudança, e lembrar também que agora a empresa pode optar, é uma faculdade da empresa optar, só essas duas coisinhas, tranquilo? Então você que já está estudando há mais tempo, só saber disso aí, essa mudancinha, e aí se cair na prova, você vai mandar bem. É isso aí, pessoal. Então continue conosco, se você gostou, dê um joinha, outra coisa, esse método que nós estamos fazendo de tirar a aula, que não está atualizada, a gente vai estar fazendo durante todo o período aí, então quando você estiver assistindo a aula, você sabe que nós estamos, todo momento, preocupados em atualizar, só demoramos um pouquinho, porque a nossa preocupação maior foi a gente finalizar toda a matéria de previdenciário, você vê aí, tem 140 aulas, mais aulas de questões, mais aulas de boteca, mais aulas de administrativo também, então você tem um curso completo de previdenciário, e agora nós vamos começar a melhorar as aulas para vocês, conforme as alterações vão saindo. Beleza? E aí, então curta aí, a gente pede que vocês curtam, compartilhem, graças a vocês, que a gente consegue manter a editora atualizar funcionando, vocês sabem que toda editora tem um gasto, tem um gasto com aluguel aqui dessa sala, com tripé, com câmera, com luz, com um monte de coisa, e graças a vocês, ao comercial que vocês assistem, esse comercial que passa aí, quando você clica também é legal também, graças a vocês que a gente consegue manter esse trabalho bonito de democratização, socialização do ensino. E eu convido também a vocês a assistir as aulas de direito constitucional, curso excelente do professor Emerson Bruno, tem curso de português do professor Wilson, tem o curso de informática do professor Washington, curso de administração do professor Marcos. Beleza? Então é isso aí pessoal, um grande abraço a vocês, até mais, tchau, tchau.